Música Em Valverde de El Fresno ouve-se falar em três línguas. Todos falam espanhol, o português é ensinado nas escolas a partir dos três anos de idade e ainda a fala, uma língua que é partilhada com Elrach e São Martín de Trevejo e que está presente no espaço público e na voz das novas gerações. As línguas de Valverde. Neste dia te vou contar todas as maneiras nas que se fala. Com Carol e Samuel falamos inglês e com Vicente também português. Com os outros maestros falo castellano. O poema foi lido em direto para a Comissão Europeia em Bruxelas que escolheu Valverde de El Fresno para a celebração do Dia Europeu das Línguas numa organização que juntou as representações da Comissão em Lisboa e Madrid. Nós começámos a interessar-nos pelas línguas de fronteira que é uma riqueza, é um património que existe na raia entre Portugal e Espanha que é já agora a maior fronteira entre os dois Estados da União Europeia e é a fronteira mais antiga da Europa e que tem um património que é riquíssimo e nós começámos a interessar-nos por isso e portanto é nesse âmbito que nós estamos aqui hoje em Valverde de El Fresno a celebrar não só a fala, mas também todas as outras línguas de fronteira. Na Casa da Cultura estiveram alunos das escolas Valverde de El Fresno e de Penamacor duas localidades separadas por 30 quilómetros de estrada mas que partilham uma relação antiga e que tem sido cuidada também através de projetos entre as escolas. Só com estas atividades que nos projetos da saúde, quando há a Marcha do Coração atividades também desportivas, também temos um intercâmbio desportivo desta vez foi as línguas. Sobre todo, a importância da proximidade com o país vecino estamos a muito poucos quilómetros da fronteira e o povo mais cercano que é Penamacor tem um intercâmbio constante, cultural de todo o tema das costumbres, do folclore compartilhamos espaços e compartilhamos vida porque podemos escutar o português nas calles de Valverde e se pode escutar o espanhol nas calles de Penamacor. E aqui a relação é muito forte porque estamos muito perto da fronteira há muito convívio com o outro lado da fronteira com Portugal, as festas, tudo. Aqui partilha-se muito com as vilas perto aqui de Valverde, Portugal portanto, e há muitas famílias que têm avós portugueses mistura portugueses e espanhóis portanto, a língua portuguesa aqui não é uma coisa assim tão estranha é habitual. Vicente é espanhol e aprendeu português em Portugal quando ainda criança se mudou para Lisboa com a família acabou por se formar como professor de português e há 15 anos chegou a Valverde para ensinar não só a língua, mas também a cultura dos vizinhos. Nas minhas aulas de português nós não só aprendemos a língua aprendemos a cultura, a arte, tudo que tem a ver com Portugal a história de Portugal, os meus alunos sabem perfeitamente quem é Dom Afonso Henriques sabem as formas de cozinhar o bacalhau portanto, aqui na raia que estamos nós partilhamos muito a cultura temos o folclore, é muito parecido, os instrumentos que tocamos a gastronomia, portanto, e eu acho que para aprender uma língua tem-se de aprender a cultura do país. O Dia Europeu das Línguas é também uma forma de promover idiomas locais como a fala. Paulo Correia, que tem raízes maternas em Pedrógão de São Pedro no Conselho de Pernamacor descobriu esta língua quando foi atrás da paixão por um clássico da literatura escrito por um francês. Descobri que aqui se falava uma língua que não era castelhano não era português era uma língua com semelhanças ao português com semelhanças ao galego e isso despertou o meu interesse e depois também um pouco como colecionador do Príncipezinho descobri que havia uma edição aqui da fala e comprei, vim aqui a uma papelaria comprar e comecei a interessar-me pelas línguas da raia não só a fala também pelo galego, pelo mirandês e agora também pelo barrancanho que aliás era a última das línguas da raia que não tinha ainda o Príncipezinho traduzido e esta tarde vamos ter cá o tradutor que está a traduzir o Príncipezinho para Barrancanho e assim haverá seis versões do Príncipezinho cobrindo todas as línguas da raia entre Espanha e Portugal. Para preservar uma língua como a fala não basta utilizá-la nas conversas do dia a dia fixar a ortografia e aplicá-la à tradução é visto como essencial. Com a escolarização e a imposição quer do português, quer do castelhano conforme o lado que estejamos houve uma tendência para essas línguas enfraquecerem mas agora as pessoas estão a dar cada vez mais valor ao valor identitário que têm essas línguas e por exemplo a tradução é um aspecto importante criar livros para que as crianças porque as crianças é que são o futuro das línguas possam ter contato com a língua também escrita porque dá outro status à língua ter livros isso é muito importante. Valverde de Alfrege não está orgulhosa da sua fala mas também do português ou não fosse a terra de uma das avós de Eugénio de Andrade A CIDADE NO BRASIU